Fala, Nação Ombro Negra, FlyGeral TV na área. Galera, vou falar pra vocês o resultado do sorteio que acabou de acontecer na Ferdi, tá? Será que o Flamengo ganhou esse mando de campo ou será que o Fluminense ganhou esse mando de campo? Já já vou falar a resposta pra vocês, tá bom? Vou falar também sobre esse jogão que o Flamengo fez ontem, né? O Flamengo arrebentou, só não foi o placar mais elástico por causa do goleiro, tá? E também falar em relação às transmissões, né? A declaração do Landim aí e o meu ponto de vista sobre isso. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Galera, infelizmente aí o Fluminense ganhou o mando de campo. Tá bom de ter o sorteio, né? E o Fluminense foi o vencedor aí desse mando de campo. E ele vai ter, de acordo com a medida provisória, ele vai ter sim o direito de transmitir ou não na FluTV ou não transmitir, né? Até o professor Pedro trouxe essa hipótese. Vai que o Fluminense não quer transmitir sabendo que vai tomar um vareio do Flamengo, né? Então, a gente vai ficar na guarda. Vamos ver o que a diretoria do Fluminense vai fazer em relação a isso. Qual vai ser a posição dela? A gente tem que ficar na guarda pra gente saber se vai passar na FluTV, se eles vão permitir aí a Globo, né? Porque a Globo, pelo que eu sei, ela recorreu da medida que a Fergie impetrou, né? Lá no juizado. A Fergie ganhou a primeira, tanto que a Globo foi obrigada a transmitir Fluminense e Botafogo. E aí, se a Globo ganhar, porque ela recorreu, né? Se a Globo ganhar e não for transmitir o jogo, aí depende do Fluminense, né? Em qual plataforma que ele vai botar, se ele vai botar na FluTV ou se ele vai vender pra alguma TV aberta, né? Porque, infelizmente, o Fluminense que ganhou esse mando de campo. Vamos ficar na guarda. Porque se a Liminar não cair, se a Globo não vencer esse recurso aí, a Globo vai sim passar o jogo, tá? Com o mando de campo aí pro Fluminense que acabou de ser sorteado, tá bom? Agora, galera, falando em relação à partida, né? É esse jogo aí, Flamengo e Fluminense. Vou começar pelas transmissões, depois eu falo do jogo em si, né? A gente ficou numa expectativa muito grande aí, porque sexta-feira, à noite, foi anunciado que o Flamengo venderia esse mando de campo aí, essas transmissões, pra um aplicativo chamado Maicujô, tá? E aí houveram diversas reclamações da gente aqui no YouTube. A gente criticou muito a diretoria em relação a isso. Eu não achei certo a diretoria cobrar, ainda mais em cima da forma que foi feita, diante aí dessa pandemia, muita gente sem dinheiro. E houve diversas e diversas reclamações. O próprio Landim foi no canal Paparazzo Rubro Negro, foi na Fox tentar explicar, mas de verdade não me convenceu, porque a nação rubro-negra merece ver o jogo, ainda mais a galera aí que ficou mó tempão sem poder ver uma partida. E aí, devido a diversas reclamações no aplicativo Maicujô, né? Que pessoas não conseguiram pagar, tiveram vários problemas. O Flamengo, através do Landim aí, liberou as transmissões com imagem na Flá TV, faltando nove minutos pra partida começar. Isso aí afetou diretamente no número de pessoas vendo, no número de rubro-negros vendo pela Flá TV, né? Batemos um pico aí de um milhão e oitocentos, mas eu vi uma enxurrada de superchats, cara. Eu acho assim, se o rubro-negro precisa do dinheiro, o Flamengo precisa do dinheiro pra poder transmitir, ele poderia chegar pra torcida e falar, Galera, ó, estamos precisando muito de arrecadação, porque tá na parte financeira, tá complicado aqui no Flamengo. Pra gente poder transmitir o jogo com imagem na Flá TV, a gente vai precisar muito da colaboração de vocês. E aí eu tenho certeza que os rubro-negros que podem, eles iriam contribuir como contribuíram sim, né? Porque até pra você contribuir lá no superchats, você precisa ter um cartão de crédito, não dá pra você pagar no boleto, né? Tem que ter cartão de crédito. Eu vi muita gente doando e falando. Gente, não era pelos R$10, mas foi pelo jeito que foi feito, né? Se tivesse uma organização maior, avisassem antes, aí tudo bem, mas do jeito que foi feito foi muito complicado, né? Mas graças a Deus foi liberada a transmissão e muita gente pôde doar sim, tá bom? Porque o aplicativo Maicujô realmente eu não vejo com estrutura pra aguentar essa nação rubro-negra infinita, que é o tamanho que a gente tem aí. Esse é infinito do infinito. E aí, todo mundo viu pela Flá TV com imagens excelentes e comemoramos, né? Porque agora eu vou entrar no jogo. Cara, comemoramos muito. Ver esse time do Flamengo jogar é brincadeira, meu parceiro. Já começamos com tudo. O Volta Redonda, no comecinho do jogo, deu um susto ali, deu um chute forte que o goleiro Diego Alves rebateu, mas graças a Deus não caiu em nenhum pé do jogador do Volta Redonda depois, né? Mas aí, daí pra frente, parceiro, foi um massacre total. Tem até minha cola aqui, que eu faço anotação durante o jogo. Aos 21 minutos, lógico, né? O Flamengo abriu o placar com uma triangulação de um quilômetro de distância, né? Geralmente, a triangulação se faz ali perto, né? Um jogador do outro, mas não. Nessa partida, o Felipe Luiz deu um passe lá pro outro lado do campo. Aí, a zaga toda foi em cima do Gabigol. O Gabigol, de primeira, igual um garçom que ele tem sido, né? Pum! Tocou pro Bruno Henrique. E toques rápido, não foi aquele toque lento, não. Pum, 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 de primeira. Quebrou a zaga do Volta Redonda. O Bruno Henrique parou na cara do gol. Só penteou a bola. Deu uma penteada na bola, né? E pum! Tocou de chapa pro canto esquerdo do goleiro. Nosso canto direito, canto direito do Bruno Henrique, né? O canto esquerdo do goleiro. E aí, parceiro, não teve jeito. A bola morreu num cantinho ali. Foi beijando a rede pela parte de dentro. E aí, ó, comemoramos já 1x0 na partida. Já deu uma tranquilidade maior pra gente. Depois, ó, 32 minutos, o Gerson chutou de fora da área. Quase marcou. 33 minutos, o Everton Ribeiro chutou de fora da área. Quase marcou. Também beijou a trave ali. Passou pertinho. Aos 43, o Arrascaeta deu aquele passe pro Gabigol. O Gabigol foi driblar ali. Quando foi chutar, chegou um cara chutou. Ele bateu ali imprensado com o zagueiro. A bola saiu. Foi pra fora. E ele até reclamou de um pênalti ali. Mas não teve jeito. Não foi pênalti, na verdade. E aos 44, mais um gol aí. Mas, infelizmente, tava impedido o Bruno Henrique. Um gol que o Gabigol mais uma vez deu passe, né? E aos 45, o Gerson cruzou. O Bruno Henrique escorou de cabeça pra ninguém. Mas pra você ver o massacre que foi. Até escrevi aqui, ó. No intervalo, ó. Foi um flasacre. Foi. Mano, que que é isso? Que time é esse, né? Segundo tempo. Três minutinhos. Três minutinhos. O Arão ali deu um passe pro Gerson. O Gerson deu um passe de calcanhar pro Gabigol. Cara, o Gabigol viu ali o Bruno Henrique, que é muito veloz, né? Mandou a bola ali no meio. E aí o Bruno Henrique driblou o goleiro Gerson, que fez uma atuação de gala ontem. O melhor em campo, o goleiro do Volta Redondo, que não deixou a partida ser 6 a 0. Bruno Henrique foi lá, driblou o goleiro. E aí só mandou pro fundo da rede. Daí em diante, meu amigo. Daí em diante. Caraca, foi um atrás do outro, ó. 13 minutos. A Ascaeta já tinha tentado a segunda bicicleta, tá bom? Aos 17. O Bruno Henrique roubou a bola, cara, do goleiro ali. Um lance ali que, cara, surpreendeu a zaga do Volta Redonda. E o Gerson quase marcou. Ficou na cara do gol ali. Quase marcou. 18 minutos. O Gabigol chutou. O goleiro Douglas rebateu. 19 minutos. O Vitinho tentou uma cobertura. 20 minutos. O Michael fez um salseiro ali. Um massacre total, cara. 31 minutos. O Léo, o zagueiro nosso, quase marcou de cabeça, né? Num cruzamento ali do Diego. E aos 38, o Gabigol, de fora da área, quase marcou. A bola beijou a trave. Foi um massacre. Cara, ver esse time do Jorge Jesus jogar, cara, dá um alívio no coração da gente lembrar aqueles técnicos que a gente tinha, né? Hoje em dia, a gente tem esquema tático, cara. Você vê o bloco que é quando o Flamengo vai para o ataque. A zaga dos caras ficam perdidinha. É passe de primeiro e pá, e pá. E a bola não está comigo. E a zaga fica doidinha, cara. É esse o Flamengo que a gente sempre sonhou em ver jogar, cara. E se prepara, Fluminense. Se prepara. Porque não adianta, parceiro. A gente vai emeter um couro em vocês. Menos de três, eu não comemoro. Ah, Pedro, está contando com a vitória antes do tempo. Não é não, cara. Eu confio no meu time. Eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar esse jogo. E aí, eu queria saber o placar de vocês aí. Botem nos comentários o placar de vocês. E de qual lugar do Brasil vocês são. Se aí tem internet ou não, caso o jogo seja transmitido somente pela internet, tá bom? Queria saber realmente o comentário de vocês. O meu palpite, 3x0. Eu boto 3x0 aí com três gols do Gabigol. Gabigol que está virando um garçom, mas na verdade ele é artilheiro. Então, cara, essa parte aí de ser garçom ou não. Pô, o Jorge Jesus está fazendo com que o jogador não seja só um matador, né? Com que o Gabigol seja também um atacante que bota os outros na cara do gol. O que ele tem feito de assistência e de gols aí? Se eu não me engano, ele está com 75 partidas e 74 assistências junto com gols. Se somar gols e assistências, cara, para você ver como que o Gabigol está sendo fundamental para esse time do Flamengo. E mais uma vez foi sim com vários passes. Mas nessa final aí, bota aí 3x0 o Gabigol. Três gols do Gabigol aí em cima do Fluminense. E vamos botar o Fluminense na roda para chorar mesmo. Para eles tentarem entrar aí na justiça. Sei lá, porque para eles ganharem do Flamengo, parceiro, vai ter que ser na justiça. Porque dentro de campo não vai ter para ninguém, valeu? Esse é o meu vídeo de hoje. Peço para vocês aí compartilharem o vídeo para chegarem ao máximo de pessoas possíveis aí. Para eles saberem também do resultado que teve aí na Ferdi, tá bom, galera? Fiquem com Deus, até a próxima e fui! Tchau, tchau!